Se você sempre teve vontade de montar um setup gamer, uma das peças mais importantes para o seu setup depois do gabinete com toda certeza é o monitor, tá? E hoje eu vou falar desse carinha aqui, que é o monitor gamer da OC, o Hero 24 G2. Ele traz configurações bem interessantes, como a taxa de atualização de 144 Hz, FreeSync, baixa latência de 1 milissegundo, que pra quem joga sabe que faz toda a diferença. E eu vou falar um pouco mais sobre ele aqui com vocês logo após a vinheta. Então, roda a vinheta! E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sempre estou trazendo aqui produtos da OC aqui no canal. Eu já trouxe mouse gamer, teclado gamer, monitor gamer, já trouxe mouse pad e hoje nós vamos falar de mais um monitor aqui da OC, cara. Esse monitor aqui que tem me agradado bastante nesse um mês que eu estou testando ele aqui. Bom, não tem como falar em monitor sem pensar na OC, tá? A OC é referência mundial nesse quesito. A linha Hero, galera, é uma linha mais econômica, é uma linha com configurações bem bacanas, mas por um preço mais acessível, né? Apesar que pós-pandemia muita coisa mudou, né? E no decorrer desse vídeo eu vou falar pra vocês aqui do preço desse carinha aqui. Como eu disse, ele é um monitor gamer, mas isso não se faz uma regra. Caso você queira adquirir um desse, você pode colocar ele no seu quarto, no seu escritório, aonde você quiser, beleza? Esse é um monitor com uma tela na proporção de 24 polegadas. Tem uma proporção 16x9, né? Que é uma proporção bem bacana, eu curto muito esse tipo de tela. Embora esse painel não ofereça suporte a uma resolução 4K, por exemplo, ele permite rodar todos os jogos aí em Full HD, que vai atender aí a grande demanda dos jogadores de plantão, né? Nem todo mundo ainda conseguiu migrar aí pra jogar jogos em 4K, né? Nem todo mundo ainda tem uma máquina potente que rode, né? Às vezes os jogos nem tem esse suporte ainda. Bom, esse é um monitor que tem um design muito bonito, com linhas em detalhes em vermelho, que eu gosto muito. É uma marca registrada da OC ter esses detalhes em vermelho. Ele possui pouquíssimas bordas, a espessura dele, galera, é muito agradável, olha isso, ó. É uma espessura bem bacana, com quinas arredondadas aqui, tá? E aqui embaixo nós temos aqui, ó, o logo da OC aqui embaixo, com os botões de comando logo aqui no canto inferior direito. Esse suporte aqui, ele vem num formato, ó, de pé de galinha. Ele aqui atrás, aqui, ele tem um pequeno elevador, ó. Você consegue subir bastante a altura do monitor, tá? Cara, ele se ajusta aí praticamente, ó, pra onde você quiser. Ele tem essa angulação aqui lateral e também tem uma inclinação aqui, caso você queira, ó, colocar ele um pouquinho mais alto aqui. Dá pra fazer também. Se você quiser, você pode também usar ele em modo retrato. Você tem aqui, ó, você gira ele aqui, ó. Deixa eu subir mais o elevador, por isso que ele tem esse elevador. E aí você deixa ele na função aí, na vertical, pra você, por exemplo, aí consumir conteúdo na vertical, né? Tem gente que gosta de usar duas telas, gosta de usar esse formato aqui também. Aqui, ó, no caso, eu tô com ele ligado no meu computador. Tá rodando o CS aqui, tá? Mas eu também tô ligado o Xbox aqui, que é onde eu vou conseguir rodar a taxa de atualização de 144 Hz, que é bem legal. Bom, esse painel, galera, é um painel muito bonito, é um painel IPS LCD, cara. Então tem uma fidelidade de cores bem bacanas, bem fiéis. Você não vai sentir dificuldade de assistir ou jogar nesse carinha aqui. Inclusive, essa tela aqui, ela é uma tela anti-reflexo. Você não vai se sentir incomodado, por exemplo, de utilizar esse monitor com a janela aberta, tá? Isso é bem legal também. Eu curti bastante nele aqui, editar vídeos, assistir YouTube, Netflix, jogar, né? Que é o mais da hora, é a proposta desse monitor, né? Aqui eu joguei tantos jogos no PC, como no Xbox S, que realmente, meu, me entregaram um desempenho fantástico. A porta DisplayPort é a única que entrega os 144 Hz. Na porta HDMI, ele te entrega apenas 120 Hz. E na prática, galera, você não vai nem sentir essa diferença, de verdade, cara. A não ser que você tenha olhos de águia, cara. O FreeSync ajuda bastante, tá? Na hora aí de jogar, pois ele consegue alinhar, né? A taxa de atualização aí do monitor com a taxa de atualização da sua placa, né? Fazendo aí o sincronismo perfeito, pra que você não tenha aí dores de cabeça com efeitos de gosto, né? Que é aquele efeito fantasma. A taxa da placa tá lá mandando uma taxa e o monitor tá em outra taxa aí, meu, Dá aquele zingado pro monstro na hora de jogar. Ele também vem com a baixa latência de 1 milissegundo, que roda tudo lisinho, galera. Principalmente se você joga online, se você joga jogos de FPS, essa tecnologia vai te ajudar muito, né? Não ter atraso ali na hora da partida, e isso é bem legal. Você pode perceber alguma diferença nessa latência se você possuir aí uma placa da NVIDIA, tá? Pois o FreeSync é mais eficiente em placas da AMD. Porém, aqui comigo, ó, eu tenho um computador aqui com placa da NVIDIA. Rolou tudo de boa, tá, galera? Lembrando que nos dias de hoje, com toda essa correria que vocês costumam ver lá no Instagram, tá? Eu não tô sendo o gamer mais fiel, né? Que costuma ali ficar jogando horas e horas. Mas uma partidinha aqui e outra ali, né? Sempre costumo jogar e eu não senti muita diferença, tá? Mas pros mais exigentes aí, vale falar isso aqui pra vocês. Há um menu dedicado que é bem interessante, que você pode aí configurar e deixar aí mais adaptado ao seu perfil de jogo, né? E isso é bem legal também, né? Dando mais opções, facilidade aí pra que você não tenha que ficar configurando o monitor toda hora. Bom, em questão de imagem, galera, aqui vocês estão vendo um pouco de reflexo aqui da luz que eu tenho aqui no estúdio, tá? Em questão de imagem, quando eu usei ele pela primeira vez, eu senti as cores muito saturadas. Depois eu vim aqui nos menus, configurei aí no modo aí que eu achei que se encaixa melhor aqui no meu perfil e ficou bem melhor a visualização, tá? Então, fica a dica. Quando eu comprei, parecia que eu tava olhando uma tela de celular, tá? Você sabe que as telas de celulares hoje em dia estão vindo bastante saturadas. Bom, o brilho dessa tela aqui ultrapassa 350 nits, tá? E em cores ele ultrapassa 100% de gama do RGB, cara. Isso daí também é bem interessante comentar aqui com vocês, né? Mas e aí, Bob? Vale a pena investir o meu dinheiro no monitor Hero G2? Bom, eu posso afirmar pra vocês, galera, que eu curti muito essa minha experiência de testar esse cara aqui, tá? De quase um mês. Eu gostei pra caramba. Tenho certeza que eu vou estranhar quando eu colocar o meu outro monitor ali. Então eu posso afirmar pra vocês que eu curti muito, tá? Essa experiência de testar esse carinha aqui, tá? Realmente é um monitor que eu tô pensando em comprar. Pois esse aqui, galera, como eu disse pra vocês, eu peguei emprestado, tá? Pra fazer esse vídeo. Foram um mês aqui de teste. E eu curti pra caramba. Foi bem satisfatório aqui pro meu uso. Os links, caso você quiser comprar, tá? Tá aqui na descrição. Se você não quiser comprar pelos links também, tudo bem. Mas você comprando pelo link, você ajuda demais esse canal aqui. Vamos falar dos preços desse cara aqui? Esse cara aqui eu encontrei hoje, tá? Na data de hoje. Flutuando entre R$1.400 e R$1.800 aí nas lojas que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. É uma das melhores opções aí nessa categoria, por essa faixa de preço, cara. Com toda certeza, vale muito a pena. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal, tá? Tem muita gente que me assiste e não se inscreve no canal. Não custa nada, né? Dá essa força aí pra esse humilde criador. Um grande abraço do Bob. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Agora eu vou jogar. Fui! 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 Obrigado.